Atacar dolar, olha que nome sujetivo, Atacar dolar, é um super nome legal e eles aqui estão fazendo uma coisa muito interessante, tudo que nós vamos te mostrar em 8 vezes sem juros, igualzinho o preço à vista, o que acontece? Isso não está em todo lugar não, né? Não, em algum lugar está fazendo isso. Ninguém está fazendo isso, né? Não, não tem. Olha, você vai encontrar dormitórios em vários acabamentos, pátina, mogno, laqueado e o preço deles é com componentes internos, a promoção especial para esse dormitório de mogno. O motor dormitório de mogno, do modelo maia, ele está a 198 metros quadrados, com componentes internos, você não paga mais nada. Olha, esse preço é bem legal, hein? Olha, dividindo o preço à vista em 8 vezes sem juros, inclusive nas cozinhas que você está vendo, você pode, tem projetinho sob encomenda, posso chamar um projetista em casa? Pode, ligue para nós, pede um orçamentista, esse orçamentista vai entrar em contato com vocês, vai lá sem compromisso nenhum. Vamos dar um outro exemplo de preço? Essa aqui é a Cozinha Maia Todeschini, do jeito que você está vendo, ela é composta por 10 peças, quanto é que está saindo? Ela está saindo 8 pagamentos de 115 reais. 8 vezes 115, tudo, tudo na loja em 8 vezes sem juros, não é coisa de atacado lá, é o melhor preço. Com certeza, traga um orçamento que nós vamos encontrar que é o melhor preço. Vale a pena, traga suas medidas, vem aqui, faz um projetinho, faz um orçamento, questiona preço. Hoje em dia os preços estão oscilando muito, você precisa fazer pesquisa para de repente não falar, x, comprei mal e hoje em dia comprar mal é um pecado. Olha, Avenida Júlio Buono, 1874 na Vila Gustavo, eles trabalham de segunda a sábado, das 8h às 20h. O telefone aqui para a gente. 6751-6951-6710 6951-6710, olha os preços deles são tão legais, ele dá até telefone errado, mas não pode não. Não, não, não pode errar o nada. 6951-6710, atacado lá, vem conferir, o preço deles é muito legal.